Votre no Caraca, Votar! Votre no Caraca, Votre no Caraca Votre no Caraca, Votre no Caraca Bahiai, Bahiai Nau, Vanela, link na descrição Coupon, VDN, 10% de desconto Clica lá, mais 1 ano de garantia Certo, família? Link na descrição Clica, Adquiri seu ais To com o ais aqui E é isso! Faz muito barulho pra o S.Tor. Rapaziada! Começando com nós nessa edição, então vamos que vamos daquele jeito. Que lua começa, certo? Boa noite, Batalha da Norte! Boa noite! E nós, covelhinha? Vem girar com a mão pra cima. Vem girar com a mão pra cima. Lá no ar, camarote. Tá mostrando toda hora, camarote. Levanta a mão, vai. Vamos girar com a mão pra cima. Vem girar com a mão pra cima. Vem! Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes, o que vocês querem ver. O assunto é elemento, é mais amante que o Neymar. Vem! Vem! Vai morrer ou vai matar? Vem, 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 vem. Vem! 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 Eu me sinto embrazado, eu leio um só, mas cada palavra Fio cá em cima desse vídeo é tipo abracadabra Mas você não encaixa a minha rima, é prática É tipo abracadabra, que é passar de fase, é a palavra mágica Cadê? Educação, vou bater Nesse custão você vai baixo do chão, por que não? Tem informação, só tarde, tem informação, sabe o que é? Contento, esse é o papo reto, então me chama de raider Porque eu vou pisar nesse inseto Ou raider, porque eu controlo o tempo do beat, é o tempo que controlo Mas não importa, em cima do beat, é que te degulo Chamaram nó de inseto, falaram que ia matar com o SPP Mas nós foi parar na televisão, tiveram capturar nós no SBT É, fala pra mim, cê tá ligado que eu venço na creche Cê tá falando da palavra mágica, para os menores, só abre xésimo Pois o portão já tá aberto, sabe né mano que agora eu dou troco Falou que agora o pé tá gelado, graças a Deus não é lança de coco Aê, cê tá ligado né mano, que o bagulho é subir o Everett Por isso mesmo que eu vim de lá, que a banda fecha sou da Zona Leste Subindo todo o monte Everett, sabe o que eu encontrei seu animal A pessoa se parece com o neve, um bando de ser humano feito de sal Foi desincronizado, mas foi terceiro Muito desincronizado Não, mas por vocês, mas quem importa é ali né família Jura, dois, três, dois, um Terceiro rote na casa rapaziada Tira o shank do lado Vai de volta, deve que comece, aloado meu parceiro Vem que vem pai Aí ó, os caras tão animando É isso, é isso Aloado Assim ó Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E eles querem ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Mata ele cara Mata ele cara E ser radicada E ser radicada Mas o seu verso é fraco Se eu tô no beat simplesmente eu ataco Você é o que lua, a lua que eu conheço Sou Madara Eu domino ela com o meu amateraço Demorou cê é um caso Eu sou um bai E nós aqui no amaterrazo Aí ele falou que é o Itachi Essa é a crença Se você é o Itachi O rap vira só doença Você disse que é mais raso Pelo que eu percebi Cê vai morrer no prazo Sabe o que acontece Meu verso é prático Aço é agarrado Chuta areia e cê vai rápido Chuta logo areia aqui na treta Que eu vou colher ela na mão e fazer uma opulheta Cê tá ligado por isso que eu já detono Enquanto cai o tempo da areia eu tô matando o Cronos Mas não vai ter fudido Mas nem as ideias de você tá fudido Tá pegando areia do tempo que recupera o tempo perdido Mas na verdade eu vou matar Não é olhando o caso que você vai recuperar Eu não vou recuperar enquanto eu olho ao caço O atacante olha o gol e sabe que defender é fácil Por isso eu levo aqui o meu parceiro Todos querem ser atacante Poucos garantem o zaqueiro Mas atacar também nem sempre é fácil Sabe qual que é o problema mano? Não faço mais do prazo Porque hoje cê vai bater a nave Falar que até que é fácil Mas cê sempre bate a travo Eu sempre bato a travo E dentro eu tô na norte É porque eu tô garantindo que amigo tá o rebote Ei, cê sabe que aqui não é brincadeira Eu dou chapéu e faço rolho que cê morre na banheira Bate um palmo, batalha da noite Caralho, terceiro round pegado Muito pesado, mano Pesado demais Jurados em 3, 2, 1 3 votos Que lua, que lua passando pra próxima fase Muito barulho pro Dereck, família Aplausos Aplausos Aplausos